Showroom é lindo, a Encantos é fabricante, Kelly? É fabricante, nós somos fabricantes de estofados aqui com muita tradição e qualidade há muito tempo, sem contar que a loja tem outlet também, viu? Entendeu? É comprar direto do fabricante, então o preço é menor, mas a qualidade, o bom gosto e vários tamanhos sofás, você escolhe aqui, né? Com certeza, sem contar que tem objetos de decoração também, ou seja, a sua casa vai ficar completamente linda aqui na loja. Tudo em 10 vezes para você pagar, chega na loja, escolhe a melhor e já pronto, decora a sua casa. Quer ver? Exemplo, vamos lá. Vamos lá, ó. Poltronas aqui você tem a partir de 10 parcelas de R$29,00 apenas a pronta entrega. Sala de jantar a partir de 10 parcelas de R$259,00 e se falar que viu na Gazeta, você paga o valor à vista em 10 vezes no seu cartão de crédito. É bom demais, né? E tem vários tamanhos, tá? Tem mesa redonda, quadrada, retangular, bom gosto, qualidade aberto todos os dias aonde? De domingo a domingo na rua Descampado, número 64, aqui no Sacomã. Tem dúvidas? Chama agora no WhatsApp. 997-22-1100. Encantos, direto da fábrica. Isso aí, vem.